Música Quem toma remédio é você, seus comunistas Vá, limpa a sua boca Seu rapira pra falar do Bolsonaro Meu Deus tem que entender, seu comunista Seu comunista Vá lá pro diabo que cai Vá, comunista Vá pra Venezuela, vá lá pra Cabe da Azul Vá, comuna do cacete Vá Vá, vai embora Vá embora Vá, vai embora